Olha o Superman aí! Atenção, meu povo! A mulher que tá fronteira, bota a mãozinha pra cima aí! Bota a mãozinha em cima, a mulher que tá fronteira aí! Olha o Superman aí! Vem aqui! O Superman ficou fraco O Superman, eu já sei a pouco, eu já sei lá. E o da! O Superman, eu já sei lá, meu povo! Bota a mãozinha pra cima aí, eu já sei lá, meu povo! E ele tava 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 aqui aí, e ele tava lá, meu povo! C models that arrasou e hidrápido? E ele tava lá, meu povo! Música 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 Música